Olá pessoal tudo bem com vocês Thiago Toledo aqui e hoje pessoal tá vindo um amigo de uma outra cidade cerca de 100 quilômetros aqui de Valadares e para minha surpresa ele entrou em contato querendo trazer o carro dele lá da cidade dele aqui para a minha só para mim poder mexer no carro dele né estou esperando ele chegar ele falou que já está chegando já está aqui para a loja e o objetivo inicialmente é colocar uma central multimídia para ele trocar todas as lâmpadas lâmpadas internas do farol né colocar em LED e também é através do scanner que eu tenho aqui né até bom fica a dica aí para quem é aqui da região de Valadares cidades próximas eu tenho aqui o Jackbox completo última versão então assim ele vai trazer o carro para a gente fazer uma leitura dos parâmetros fazer um reaprendizado do acelerador fazer outras alterações como ativação do vidro para subir através da chave quando ele não está parece que está desativado ao invés da função do de abrir o porta-malas né o botão do meio ele prefere o do farol acendimento do farol e a gente vai ver o que precisa fazer às vezes precisa ativar a entrada auxiliar né se o carro dele for um dos primeiros C4 né entrada auxiliar então fica a dica aí se você quer da região pode trazer aqui que eu tenho um Jackbox né tanto para Citroën quanto para carros da Peugeot consigo fazer uma leitura completa e ativar algumas funções pessoal tudo bem estou aqui com o Ivo trouxe aqui o C4 Palace dele é uma versão muito boa a melhor né pode se dizer que é a exclusiva e com direcional sensor de estacionamento na frente é a mais completa e para mim a surpresa ele veio lá de Timóteo né a 100 km 120 km só para me mexer no carro tem muita gente doida aí no mundo né achei que era só eu mas vem de longe para a gente mexer aqui no carro e nós vamos instalar aqui a central multimídia essa aqui é a M1 M1 é a 160 ah tá o Inca 160 é na verdade essa central praticamente é a mesma mas é uma central muito muito boa muito usada aí pelo pessoal eu instalei uma central muito tempo mas se a memória não não me falha eu consigo instalar ela de boa a central está aqui completinha daqui a pouco a gente vai desmontar bem completa quanto você pagou nela 1650 mas nova né zero mercado livre mercado livre prédio graças beleza depois você me manda o link aí que eu coloco na descrição do vídeo se o pessoal se interessar aqui um kit mercado livre também não é esse é mercado livre é ele comprou aqui a H11 super branca para o farol de neblina H1 para o farol alto essa que eu usei no meu no meu VTR também gostei ficou ficou um visual bem bonito o farol olhando de frente ele fica com um visual azul e por último não vai ser necessário já que o dele tem xenon direcional é H7 se fosse um C4 com farol convencional iria usar mas como é o visual direcional não precisa e o meu scanner já tá ligado aqui o jog box para a gente fazer um conectar no carro fazer uma leitura ali dos erros apagar fazer algumas alterações que ele queira né e é isso vamos começar se não dá tempo continuando aqui pessoal já central multimídia tá quase instalada lá né já tá com as conexões ligadas aqui acabei de fazer a instalação da câmara de ré deu um trabalho né passamos a fiação aqui por dentro seguindo a o mesmo caminho da fiação original saiu ali por dentro do fogo né agora vamos ligar vou ligar o fio ali no na câmera na lâmpada de ré né e passar o fio até a central multimídia pela pela lateral do carro o pessoal a câmera instalada fina como muito boa né e passamos ao cabeamento aqui por dentro ligamos aqui na lâmpada de ré do farol e o fio veio pela lateral subimos aqui até chegar lá na entrada de câmera além do mais instalamos aqui o microfone sinal gps e a antena da tv digital está embutido aqui dentro a gente achou melhor deixar embutido do que aparecendo ali agora tem essa ratoeira aqui para resolver essa bagunça aqui mas faz parte né para ter um projeto desse é preciso não tem como fugir disso agora bora bora organizar aqui tudo fazer as ligações as conexões e boa futuramente né o igor vai trazer o carro aqui para a gente pegar o computador de borda original que fica aqui passar para janela para gavetinha quer dizer como hoje né o tempo tá corrido já tem umas três horas quatro horas que a gente tá mexendo aqui é não vai dar tempo de fazer tudo hoje mas é assim mesmo bora continuar aqui pessoal mas 25 horas depois a gente tá terminando aqui de instalar aqui vamos fazer um teste aqui com a câmera de réu nós já fizemos né ficou aparentemente bom gostamos muito do sensor sensor traseiro sensor dianteiro e ele ilumina né o lado certinho que tá o obstáculo né se tiver o lado direito esquerdo esquerdo na frente ele ilumina certinho e a imagem da câmera ficou muito boa também cadê a aquela vamos colocar aqui no no menu inicial aquele menu a imagem bem bonita né android o toque screen muito bom bem 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 suave a qualidade da imagem também se vê as letrinhas bem definidas testamos a tv digital testou né testou fazer tv começamos gps também pegou sinal direitinho a tv digital um pouco lenta né infelizmente as centrais aí elas demoram um pouco para fazer a a leitura do sinal ea qualidade infelizmente mesmo sendo hd não fica aquele hd que a gente tá acostumado vendo em casa ficou uma imagem meia boca lá digamos parece que fica tipo tv de tubo mesmo sempre no hd mas é padrão a central minha do áudio era da mesma forma pegou a imagem e vai dar para vocês terem noção deu para ter noção da qualidade agora vamos partir para fora para a gente fazer a substitução da lâmpada das lâmpadas no caso que agora nós vamos trocar a lâmpada do farol né do farol alto direcional não então farol alto da farol de neblina né e o pingo eu já vi alguém falar aí uma vez aí temando comigo que que não precisa tirar o farol para tocar a lâmpada opa tá tranquilo como vocês podem ver ali o local de tirar a lâmpada do farol alto fica ali escondido não tem como enfiar a mão aqui nem do outro lado vocês podem ver que é bem escondido ali a borracha que você tira o farol farol alto no farol baixo d1s é possível né porque você tira por aqui então tem que desmontar o para choque aqui pessoal luz trocada vamos ligar ali para testar o xenon já estava original né o farol alto farol alto farol alto luz branca foi trocado também a lâmpada aqui da sobrancelha colocou uma t10 bem grande lotada de led farol azulzinho não quer dizer branco né combinou perfeitamente com com 4300 do o direcional o farol de neblina a gente não trocou porque o o c4 palas dele não usa o h11 você quatro aqui usa outro formato de lâmpada eu não me lembro se h14 h16 eu acho que h16 que chama lâmpada então e aqui vai ter que trocar o conjunto óptico ou comprar lâmpada h16 agora a gente vai fazer a troca aqui da das lâmpadas internas né ele comprou várias t10 aqui de vários leds 8 8 leds e é fácil trocar né só por uma chave de fenda fina aqui e tirar essa lente chovendo pessoal mas né mesmo assim a gente tem que trabalhar né finalizando aqui ó coloquei uma lâmpada de led né um par de lâmpada de led lá vamos aqui o conjunto ótico para ficar bem bonito o pessoal às vezes troca a lâmpada de conjunto sujo aqui não a gente trocou lavou né internamente e foi colocado lâmpada de led em tudo e muda o carro já dá um outro visual fica muito mais moderno digamos assim a central multimídia toda vermelhinha combina aqui fica bonito e na dianteira como eu falei para vocês foi colocado led aqui lâmpada super branca no farol alto e só que o neblina infelizmente é diferente a lâmpada pessoal e para finalizar aqui com chave de ouro vamos deixar nossa marca aqui ó adesivo da da loja aqui e aí tira o outro e aí tô marcado e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri